A ANA continua a cooperar com o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura para elevar a qualidade das instituições universitárias em Timor-Leste. A Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica disse pretender empenhar-se no reforço da qualidade das instituições do ensino superior. A missão principal da ANA, como é estabelecida no decreto-lei que regula a ANA, é para avaliar e acreditar as instituições do ensino superior e os seus respectivos ciclos de estudo. Portanto, foi essa a missão principal que foi a missão principal da ANA durante os últimos cinco anos, conduzida através de três vertentes. A primeira vertente diz respeito à avaliação e acreditação institucional. No momento, registramos 14 instituições de ensino superior e acreditar. E a outra vertente diz respeito à avaliação de cursos a nível de programas de estudo. Portanto, desse conjunto de instituições de ensino superior e acreditar, e mais quatro novas instituições, registramos por volta de 220 cursos. Mas, deste conjunto de cursos, apenas conseguimos avaliar até 2019 um conjunto de 105 cursos. Portanto, são avaliações no âmbito da instituição e no âmbito do programa de estudo. E outra vertente diz respeito às avaliações, pousa a avaliação, pousa a acreditação. Portanto, anualmente, nós solicitamos às instituições que submetam seus relatórios anuais de progresso, tanto a nível da instituição como a nível do programa. Portanto, são essas três atividades principais que constituem as atividades, os programas principais anuais da ANA. O Ministério do Ensino Superior defende que capacitar os docentes através de lhes conceder bolsas de estudo é uma das formas de garantir a qualidade de ensino. A qualidade de ensino superior é uma das questões importantes do Ministério e esta consta no plano estratégico do Desenvolvimento Nacional. Para garantir a qualidade é necessário ter recursos humanos suficientes. As universidades privadas e públicas têm situações diferentes. A UNTL e o IPB obtiveram fundos 100% do governo. As privadas dependem apenas das propinas dos estudantes. Por isso, o Ministério tem uma política para criar linha crédito com menor taça para as apoiar a fim de garantir a qualificação do desenvolvimento das infraestruturas e dos recursos humanos. Vão ser igualmente dadas bolsas de estudo aos docentes. A ANA completou este ano o seu décimo aniversário. Celebraram-se também hoje os 20 anos da existência da UNTL e o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. Dulce Atilman e Bento Martins, RTTL.